Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje com mais um dia aqui no csv.net com 400 dólares. E, guys, lembrando vocês, código amigo ativo, passou no começo do vídeo aí bem louco, cara. Utilizem aí o código amigo pra ganhar um brindezão mais um bônus. E, manos, tamo hoje aqui com esses 400 dólares. E hoje a gente vai tá aqui fazendo um vídeo um pouquinho diferenciado, cara. A Bitcoin tá 4,59 e eu vou abrir 100 caixas da Bitcoin. A gente vai testar essa caixa aí, vai ser um teste de caixa com esse preço aí. Que eu nunca tinha pegado essa caixa nesse preço. Então a gente vai tá testando pra ver se ela compensa nesse preço, beleza? Eu ficaria bem feliz se a gente conseguisse topar uma faca com esse valor, cara. Porque é um valor barato. Quase todo mundo que deposita consegue abrir, né? A maior parte do pessoal. E já pensou se nesse valor é possível uma faca? Vamos ver aí. Possível é, né, cara? É só questão de sorte. Então vamos ver o que a gente consegue, ó. Já tivemos profit aqui nas duas primeiras aberturas aqui, né? A primeira deu ruim, as duas próximas deu bom. E vamos ver aí. Vai dar pra abrir 100 caixas. Eu só espero que ela não mude de valor no meio da abertura. Outro profit. Outro profit. Olha, melhor preço da Bitcoin, será, cara? Gote pra caramba, velho. Cara, outro profit. As pessoas pedem 52, 2 dólares por mês. Daqui é que 7. Aí esse aqui veio barato. 14 dólares, 18. Quase pagou. Abri modo rápido. Beleza. 13. Perdemos um pouquinho de novo. Mas ela tá boazinha, cara. Tá com uma construção. Que isso, velho. Isso é ser cagado, cara. Isso é... Nossa. O cara pegou 4M4 na caixa de 69 centavos, velho. Caraca, deixa eu até printar isso daqui, velho. Na moral. Mano, 18 dólares. Mais 4. O cara é surtudo, guys. Na moral, velho. Fever Dream, Conspirance. 3,25. 10. Tá bom, começou a dar ruim agora. Mas beleza, vamos lá. O objetivo é a gente abrir 100 dela. Aí dá pra abrir mais ou menos 100. Um pouquinho menos, na verdade, sem umas 300, mais 300, ó. Umas 85, 90 caixas. Mas tá bom já. Então vai dar pra testar bem ela. E ela deu Profit nas primeiras. Agora tá dando prejuízo. Só que o prejuízo tá sendo de 4, 5 dólares sempre. Não tá sendo um prejuízo absurdo, mas também não tá sendo... 5 dólares é caro. É 30 reais, cara. 5 dólares é uns 26, 27 reais. Ó, agora foi Profit. Boa. 23 dólares. Manos, uma Hidropônica, uma Masterpiece, uma Glaze, uma Guts. Eu já estaria feliz, já, cara. Tá, 13 dólares. É, 11 dólares. Tá, nada bom. Opa, 35 dólares, uma Golden Coil. Cara, esse daqui pagou 10 caixas, 9 caixas. 8 dólares era aqui. Profitaço, cara. 18, ganhamos 40 e pouco, velho. Profitaço, cara. Profitaço, mano. Tá, agora deu ruim pra caramba. Perdemos 10 dólares. Agora deu ruim, mas... É, praticamente pagou. Veio uma Buzzkill. Pode ver, tá vindo bastante Skin Covert, cara. Então, a chance de vir Skin Covert aqui com 4 dólares é real. O problema é que talvez a gente esteja errando abrindo 4. Às vezes 4 não é o número certo. Às vezes 3 a gente pode acabar tendo mais sorte e profitando mais. Vamos ver. Fogos, Fever Dream e essa daqui de 2 dólares. 2, 5, 3, 10. Quase pagou. Prejuízo. Quase pagou. É. As duas últimas. Não pegamos faca, hein, guys. Tá, mano. A gente testou a Bitcoin aqui a 4,50. Foi boazinha, mas pra abrir uma ou outra, cara. Pra abrir tudo isso aqui que eu abri, não compensa, não. 400 dólares, nós ganhamos 300 e nós perdemos 100 dólares. Porque a gente tá perdendo 3 dólares pra abertura, 5 dólares. E aquilo, cara. A caixa é legalzinha. Se você quiser abrir uma, duas ali, pegar o Fever Dream, tá beleza. Mas pra abrir o número alto, igual eu abri assim, não compensa, não. Pra ser sério pra vocês, cara. Mas é isso. Esse foi o vídeo testando a caixa Bitcoin aí a 4,50. Pra quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui!